No vídeo de hoje vai conferir a casa de um real até casa de cem milhões e a nossa primeira casa vai ser a de um real E eu tô aqui com o Bergg e com o Mafio, uma galera que vocês queriam que eu reunisse há muito tempo E a gente tá com o Motako, né? Com o Naruto E aí, pessoal? Que história é essa? Dá pé baiô, dá pé baiô Bom, né? Bom, tá forte aí, Mafio? Tá fortíssimo, eu, 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 tá, tá aqui, ó, o urubuzinho que tá do meu lado aqui Eu vou te ensinar um jutsu, sabe? Quer aprender um jutsu? Quero aprender um jutsu Você tem que saber esse jutsu aqui, cara, ó, se liga Eu não tenho jutsu, não Que isso, Mafiozão? Eu sou o cara Tá comendo muito suco e ver o Mafio É, Papi, que você vem comigo e o Mafio vai no jet ski sozinho Porque eu não quero ir com esse otaku aí, não, porque ele é perigoso, mano Tem uns genjutsu malucos Vai e eu E o meu doguinha Não, não, vai e eu e a Peppa Ô, quem tá com a chave isso aqui, tem que abrir, tem que te trancar aí Você não é o Itachi, você spawna aí um barco se quiser Eu tenho uma dúvida muito curiosa, não é bom? Vai reto, ó A casa que a gente pegou aqui agora, galera, custa um real Por que... por que será que custa um real? Nossa senhora Meu Deus do céu Acerta, meu Cara, a gente vai chegar na casa de um dó Um real com o jet ski que vale mais que a casa Vai, Peppa, vai você também Bom, essa daqui, então, é a nossa casa de apenas um real, galera A gente tá fazendo tipo Mr. Bicho hoje, só que no GTRP aqui no Cidade Santa Essa não era a casa da velha maluca dos mil cachorros que tinha? É minha prima Mil cachorro? É, ela tinha mil cachorros Eu não sei de onde ela tirava tanto cachorro Mas ela morava aqui, ela morou aqui há uns 5 anos atrás Ela morreu, sabia? Que cachorro? Que cachorro? Eu não sei, será que tem algum cachorro aqui ainda? Será que é mal-assombrado essa casa? Não sei, tá, tu é Eu tô escutando o cachorro lá fundo É, tô escutando Peppa, vem aqui virar bacon Eu vou ficar aqui em cima do telhado Eu sei interagir com animais, relaxa, cadê? Eu também quero saber, eu tô ouvindo barulho só Rapaz, eles estão presos, eles estão presos Presos aonde? Dentro da casa, aqui, ó Oxê Ai, tá aqui, tá aqui Peppa, tá aqui Pega o coiote, Peppa Pega o coiote, Peppa Pega aqui, Peppa, atrás de mim, caramba Não, pera aí, isso aí é genjuto Isso é uma coisa que tá botando em mim Corre, Peggy Corre, Peggy Sai da frente, mano Sai, não sou a sua, gente, vem Ai, definitivamente eu não gostei da casa de um real Agora a gente alugou uma casa de 100 mil reais, mano Vem aqui, mais filhuzinho Vem aqui, Peppa Ó, é aqui no Venice Channel Inclusive, eu tava nesse lugar da vida real E essa casa vale 100 mil reais, mano Já melhorou a situação, né? Caraca, o Peugeot não dá pra porta pro alto, mané Ô, já viu o Peugeot com porta pro alto? Só aqui, filha Só no santa E aí, ô, Berg E essa casa aqui, já dá pra ver que é melhor, né? O meu tem porta Já tá bom, pô Vamos dar uma olhada no que tem de diferente Tem um lugarzinho aqui pra você cozinhar, né? Ficar de boa e tal Legal Vem cá, Pepinha Cheiro estranho Meu Deus do céu Aqui, aqui, ó Vou mostrar de lombinho, o que é isso? Os quatro Vai ter comida hoje? Vai ter, vai ter, vai ter Perfume novo, Pepinha Ô, meu filho da mãe Ô, filha da mãe no pé, velho Lombinho assado Bom, salad style Qual que é a nota que vocês dão pra salad style? Hum, eu dou um seis Qual que é a nota que você dá, Berg? Eu dou cinco porque me botaram no fogão Ó, se vocês deram uma nota cinco e seis É porque vocês não viram as próximas casas Porque a gente vai até a casa de cem milhões E aí vocês vão voltar pra casa de cem milhões E vão falar a nota zero pra isso aqui Porque isso daqui é só o começo Inclusive, tem uma caminha aqui, Mafio Quer deitar? Ai, que isso? Você foi arremessado, mané? Eu vou tirar uma sonequinha aqui, ó Ô, escopio, você deve ser se eu pegar mais roupa ali Eu vou vender no bazar, já volto Ô, 999 Olha o shortinho Olha o shortinho Ô, ô, Peppa A casa é alugada Não vai roubar as coisas da casa, né, Peppa? Tá bom, obrigado Ó, aqui é o quarto de visita Onde é que... Eita Tem uns negócios rosos aqui Que eu não quero saber o que é, na real Que negócio rosa Ali do lado do lixo É um alterno isso aqui, não é? Eu pensava que era outra coisa Tá, tá Bom, e aqui é o escritório Sinceramente, eu achei o escritório muito da hora, velho Eu gostei do escritório também É Bem... Tá, só isso daqui é só a casa de cem mil Imagina a próxima que vai ser de um milhão Vamos lá Pra casa de um milhão a gente não podia chegar de qualquer forma, né, pessoal? Então eu comprei um helicóptero pra gente visitar ela E é basicamente uma casa na ilha, velho Olha o tamanho disso Nossa Grande, né? Só que é o seguinte A casa em si, ela é... Vamos dizer Não é tão bonita Só que ela tem muita coisa pra gente mostrar Onde é que você está sonhando isso? Bateu ali Maffio, você tá bem? Eu vou de dentro Não Nossa Ô, essa casa aqui tá à venda, Maga Estamos invadindo uma mansão aí, pregente Ô, você podia me dar uma mansão aqui na cidade Já que você é responsável geral, né, velho? É, é, é Tu é responsável, Maffio Você podia me dar uma mansão nessa cidade, tá? É, é, é Ó, Scorpio, eu vou ali buscar rapidão É, peraí, é... Você conhece o Jutsu que eu tô na neva? Jutsu que eu tô na neva Vou ali buscar Acho que eu não vou ganhar minha casa, né? Bom, então é a nossa casa Logo de cara a gente tem esse hall de entrar Ó, tem o Piggy Pong, mané Ô, Maffio, Maffio Pega a garraga de outro lado, vai Eu vou pegar, confia, confia Um, dois, três e... Bom, enquanto vocês brincam de Piggy Pong aqui Eu vou olhar mais coisas Ó, essa casa, diferente das outras Tem uma academia aqui dentro A outra tinha só os halteres Isso aqui tem até academia E uma mini quadra... É, isso aqui a gente pode chamar de quadra de basquete? Acho que não, né? É um mini negócio de basquete É, mas eu particularmente gosto de jogar Vou dar enterrado Comparado com a última casa Qual que vocês acham mais legal a sala de estar? Essa ou aquela outra? Dê uma nota pra essa daqui Eu acho que é essa aqui Porque tem pizza também É, essa aqui eu acho que eu daria um... Sete e meio Meu Deus, essa aqui eu daria três Por quê? Porque a outra tava bem mais bonita a outra sala Essa daqui é só o começo dessa casa E é só de um milhão Aqui em cima a gente tem a cozinha Só que o mais importante dela Não é a área de estar, bem estar Pra você ficar de boa e tal O mais importante é que... Ai! Essa casa aqui era tudo em uma só E aqui na frente a gente tem um helioponto Cadê o Mago? Ele tá ali embaixo E aqui do outro lado a gente tem basicamente um lugar... Bom, se você quer, por exemplo, casar na tua casa Você pode ver aqui Simplesmente tem um lugar pra casar aqui na frente Caramba, aqui dá pra fazer um casamento mesmo É simplesmente dentro da casa Aliás, na parte externa da casa Você tem uma igreja? Não sei como é que eu chamaria isso aqui Queridos irmãos, estamos reunidos hoje aqui no canal do Scorpio Para fazer uma gameplay o tanto quanto evolutiva Se você quer saber mais novidades Deixa o like e se inscreva no canal Obrigado, Peppa Eu pensava que eu ia pedir você em casamento, Peppa Pepinha Pepinha Essa aqui é a casa de um milhão Se a de um milhão já é assim Imagina a próxima que vai ser de 15 milhões A casa de 15 milhões Ela não custa esse valor por ter muito luxo Mas sim porque ela é uma casa de coração No estilo Barbie Da Carol do Caos aqui do GTRP Vem pessoal, vamos conhecer essa casinha Ó, a gente alugou esse carro da Carol Essa casa, vocês sabem que ela é braba Então vamos tentar não quebrar nada Tá bom, pessoal? Tá bom Sim, senhor Este momento na causa da Carol Está te trazendo breves momentos de amor Não sei nada Muita treta No passado a Carol Quem assistiu os vídeos no passado Sabe que a gente fazia RP de namorado Será que quem está aí até hoje lembra? Peraí, peraí, porquinho Peraí, porquinho Foi Com fome Não é para comer não, porquinho É casa da Carol É Se tu soubesse como é que ela é braba Eu sei, velho Qual que é o tema dessa casa na real? É meio que Barbie mesmo? O que tu acha, Matheus? É a casa da Barbie É a casa da Barbie mesmo Ó, tem um vidro aqui na piscina Ó, que louco Cadê? Tem tipo um vidro nela Daí você pode andar de boa Nossa, é verdade É, esse daqui é o estéreo Então é da casa de 15 virões E agora vamos ver se ela vale a pena dentro também, mano E ó, olha só Aqui é um lugarzinho de aqui Ó, Peppa Oi Eu acho que tem um hambúrguer dos teus irmãos aqui Que tem bacon nesse hambúrguer Nossa, eu peguei logo um Foi um cafezinho É, eu peguei uma coquinha ali, ó Um coquinha bom Quer? Não, muito obrigado Eu vou comer uns irmãos da Peppa aqui, ó Nesse hambúrguer Que tem um pouquinho de bacon Ô, George Sempre soube o que ele estava pela Barbie Esse é o rolê mais maluco que eu estou dando na minha vida Então tem uma discoteca aqui na casa da Barbie também, velho Legal, eu gostei demais dessa casa, pra falar a verdade É um coração, na real Essa merece nove Nove? Até agora, qual que é a nota de vocês? Nove? Eu dou dez Só por quem tem o open bar de donut aqui, ó Eu vou dar um dez também, porque eu estou gostando Mas assim, a gente ainda terminou Quero ver o segundo andar da casa Vem comigo, bonitões Estamos aqui em cima Agora, na casa Olha, o que é isso aqui? É um vestiário É um lugar que a gente troca de roupa, né? Geralmente é pra isso que serve vestiário Tem que eu botar uma outra Ai, meu Deus do céu Eu acabei de me trocar, socorro Meu Deus Que que é isso? Ei, isso aqui não era pra ser uma casa infantil? O Scopo botou um bichigão na barriga É que, na verdade, sacola A Barbie casou com o Mac e Schill Aí, entendeu? Esses aqui são os apetrechos do Mac O Scopo, é pra mim rapidinho Com todo respeito Deixa eu pegar a bola aqui Bom, então essa aqui é a vista da casa de 15 milhões Sinceramente Sinceramente Eu gostei muito Comentador de vocês Mas isso aqui é só o começo Agora a gente vai pra nossa casa De 30 milhões Chegando então agora Na casa de 30 milhões de reais Uma casa Vocês pagaram isso numa casa? 30 milhões? É grana, né, velho? E olha, o jeito que a gente chegou também, né? Harry Potter Au! Você tá descendo a vassoura Pra você ver o que acontece? Ô, minha vassoura Tá, tá, tá Ai, ai, ai Tô, tá difícil Desce aí Eu te salvo Ai, ai Eu vi Ela tá perfeitizada Ai Bom, vamos pegar o take aqui, ó Ó, com o nosso drone, galera Olha só como é que é a casa de 30 milhões Nossa, Scopo 30 milhões isso daí, mano Vista pro mar E outra O mármore da casa Tudo que vocês veem da casa É feito com a melhor qualidade possível Até a madeira deve ser, tipo Uma madeira super requintada Você não tem a chave, Peppa É assim que abre aqui, ó Como eu aluguei ela, eu tenho a chave, tá vendo? O quê? É Bom, aqui, logo de cada casa de 30 milhões Tem uma cobra toda verde Que deve ser cara pra caramba Pessoal rico tem uns gostos estranhos, né? É a Ana A Ana? Conta Entendeu? Ó, essa parte da casa aqui É basicamente um fliperama Um lugar pra você jogar poker Que nota que vocês dão pra isso aqui? Quem que gostaria de ter uma parada dessa em casa, velho? Eu dou nota 30, filho Vou jogar o que eu tô pedindo ali Eu também dou nota 30 pra isso aqui Cara, eu quero um desse aqui Aqui embaixo, esses pisos aqui Foi gasto mais de... Ai, ai, ai Foi gasto mais de 2 milhões de reais em piso, cara Que é um marmoria raro Tem umas pinturas caras também Vocês acham que vale a pena? Realmente, eu gostaria que fresquinha o chão É, diferente Deixa eu ver se é raro mesmo Não, 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 não Deixa eu ver se é raro Ai, ai, ai Ainda bem que tu é responsável geral da cidade Se dá um BO, a decoupa é sua Cara, dá uma nota pra esse banheiro aí 8,5 Oito e meio? Tu conhece coisa melhor que isso, mano? A Peppa tá cagando A Peppa tá cagando Ela tá fazendo bacon Bom, aqui Eu tô no quarto, aqui é o quarto Parece que ele é um quarto acústico, sabe? Tem umas placas acústicas, coisas do tipo E aqui fora, mano, o que será que tem aqui? Ah, aqui é um outro quarto, uma outra suíte, na real Meu, quantos quartos tem aqui? Nossa, esse closet tá bonito O banheiro é menor, mas o closet é mais bonitão, né? Eu gostei dessa casa aqui também, hein? Essa realmente tá merecendo um 10 E essa tá assim, cara E aqui fora, olha só, tem mais coisa aqui fora Tem uma piscinona ali na frente, cara Ai, beleza Vamos lá pra piscina, uhul Casa de 30 milhões, mano Agora a gente vai olhar a parte mais importante da casa É que o que eu mais gosto Que é meio que o nosso fliperama Dá uma olhada nisso, pessoal Nossa Não, sabe o que era fliperama? Não, isso aqui é a sala de reunião Mas é que eu não sei se vocês perceberam a coisa mais legal dessa sala O piso que tem embaixo Olha pro chão Aí o Nemo tá ali embaixo Olha que maneiro Basicamente simula o oceano Olha que bizarro Eu acho que a gente botar a noite é melhor ainda de ver Olha só como é que é louco essa parte Nossa Nossa Isso aqui é bonito, viu? Isso aqui tá bonito, né? Vai dizer Esse tá supimpe, isso eu gostei Bom, essa daqui então foi a casa de 30 milhões E se isso aqui já é legal, imagina a próxima que vai ser a de 100 Agora chegando então na casa de 100 milhões de reais Pessoal, a gente não pode de qualquer forma, né? Tamo com o helicóptero aqui de ouro, mano Ela fica do lado de uma comunidade, mas não tem muito problema não Porque eu acho que essa casa aqui deve ser do chefe do morro, sei lá Mas ó, essa aqui é a entrada da casa de 100 milhões Daí a gente vem pra cá e pousa aqui mesmo, ó Tá todo mundo bem? Tô bem, tô bem, tô bem Eu acho que o bacon chegou antes do Natal Essa daqui é a entrada da casa então mais cara de 100 milhões Tá, prela, dá uma olhada no tamanho desse lustre Nossa Caraca, imagina morar numa casa dessa, gurizada 100 milhões de reais Dá uma olhada nesse quarto, que coisa linda, cara Nossa, essa aqui me impressionou, tá? Essa aqui me impressionou também, véi E aí só o começo dela O tamanho do banheiro O banheirão Caraca A banheira de pedra É, banheira de mármore Cê tá maluco, mano Caraca, essa casa aqui tá Esses relógios aqui, essas joias Cada um deve custar mais de 150, 200 mil cada relógio Então vamos não roubar, tá bom? Não, sem problema Quanto que é o valor mesmo, só pra... Eu já entendi, vou devolver Ô, Scott, tem um negócio no sofá Vê lá rapidinho Um negócio no sofá? É, deixa eu ver aqui O que será que tem aqui no sofá Devolve lá, Peppa Devolve lá Deixa eu pegar Tá bom Mas não tinha nada no sofá? Ele tava roubando Olha, dá uma olhada Nessa mesa de sinuca, véi Imagina jogar sinuca numa mesa tão chique quanto essa, cara De mármore, toda diferente Vamos pra próxima aqui, ó São vários quartos aqui em cima Tem mais um Vamos ver, isso aqui é quarto também? Quarto também Moço, aqui é banheiro Que serve pra um quarto Nossa, olha esses espelhos aqui É definitivamente maior que o meu quarto isso aqui, mano Deixa eu ver Mais um quarto E um escritório Mas vai lá pro próximo andar Vamos lá, pra baixo? Vamos pro próximo andar Casas de rica é diferente, né? A gente começa de cima pra baixo De baixo pra cima, que coisa... Uma casa de cima pra baixo Que coisa estranha Olha só o hall de atrás Eita, Peppa Tem um elevador? Tem um elevador Tem um elevador Oxê É uma adega de vinho Que da hora, mané Bom, aqui do lado Eita, tem mais elevadores falsos aqui, hein O que será? Nossa Nossa, é a garagem Uma mecânica Nossa, é a vista Uma mecânica com uma garagem Se eu tivesse uma casa aqui Eu aceleraria meu carro com tudo Quebrarei o vidro e pararia lá na água, véi Do jeito que eu sou Bom, então na parte de fora da casa Também tem uma piscina Eu não sei porque é uma piscina na casa Sendo que um lago ali na frente pra andar, né? É estranho Uma casa gigante dessa aqui tem que ter tudo Olha só essa parte pra você ficar de boa com seus amigos e tal E tem academia Olha o tamanho da academia que tem aqui Aqui é bem quente Olha Não, Peppa Não é pra virar churrasco Bem aqui Queimado, fica o fogo, acaba queimado Vem, 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 vem Olha, tinha um lugar pra pousar o helicóptero Isso é verdade A gente só reparou depois que eu chego Olha só o tamanho da academia que tem aqui E tem mais uma piscina? Tem o Bruce Lee no quadro Olha como é que esse cara Caraca Vamos fazer o seguinte Aproveitar que a gente tá no nosso momento aqui de luta e tal Vamos ver quem ganha Porco versus Tati É... Mas vem então Vem então Toma Toma Calma aí Deixa eu... Morreu? Meu Deus Ela só tirou uma soneca, cara Que Tati Não era pra matar o porco assim não Vem aqui, porco Bom dia Eu sei querer É... Nocaute Perdão, perdão, eu sei Fui garoto, errei, fui moleque Tem mais um andar lá pra baixo Vocês querem dar uma olhada pra ver o que vai ter lá? Vambora É aqui, é onde eu tô Volta Isso aqui, ó Eita Eu acho isso aqui Você achou outra coisa? Eita Ô Mafio, reunião aqui fora Mafio, eu nunca pedi nada Todas as vezes que eu fiz gameplay com vocês Deixa eu pegar esse baú aqui rapidinho Só o baú É... 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 Tá priula Olha essa parte aqui pro púlker, véi Nossa Tem uma foto da casa também de fora O que é isso? Não, por isso aqui eu dou 100 Isso aqui eu dou 100 também E por que tem um aquário aqui? Sim Aqui é um aquário lindo, velho O que que tem aqui, Peppa? Aqui você... Calma, calma, velho Calma, meu Deus não Simplesmente tem uma casa de... Tem um cinema dentro da casa, Mané Cinema, cara Se essa sala aqui era um cinema super da hora Imagina a próxima Quem que vai fazer as honras dessa porta aqui? É... Calma aí Mafio Gameplay Vai, Mafio Vou entrar Nossa Nem que a palma, né? Tem uma filha de bolete Bom, galera Esse aqui é o meu vídeo de hoje Com o Mafio e com o Berg do Cidade Santa Espero que você tenha curtido Deixa o like aí Se inscreve no canal Tem essas casas tudo aqui na cidade Quem quiser comprar algumas Deve ter algumas à venda É isso Um beijo Falou, fui Tchau, tchau Tchau